Simbora meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vou falar de um lançamento babadeiro que são os Diamond Crushes da Miss Larry, que o que é isso minha gente, são glosses, glosses? Qual o plural de gloss? Não sei, glosses que secam gente, se você já gosta do tipo de vídeo de lançamento, novidade do Balaco Baco, lá da 25 já deixa aquela chuva de likes se você não assistiu no canal se inscreva para não perder nada, vocês estão vendo, tem muito lançamento, muita coisa boa então não fique por fora, aperta o botãozinho, é de graça, bom gente, deixa eu falar o esmalte que eu estou é da Nath, que é Ultra Glitter Puro Luxo, vai ter alguns vídeos eu com esse esmalte, tá gente, que eu tô no mesmo dia eu gravo um monte, né, porque senão não dá, né gente, então vamos começar falando deles caiu? Bom, eles são oito cores, tá gente, eu comprei cinco cores, eu não achei as outras cores, tá mas já dá pra vocês terem uma ideia do que são esses batons, eles são glosses assim, cheios de brilho que secam, gente, eles não transferem, não transferem, ficam super confortáveis, olha só que delícia de batom, gente ó, eles não saem nem, ó, sai um pouquinho só de glitter, olha que loucura, esse daqui é a cor 3 ele é um cobre, né gente, passar aqui pra vocês verem eles tem um cheiro muito gostoso, muito gostoso, vocês podem usar ele assim que nem eu fiz ou em cima de outro batom, e ele é geladinho, gente, ele é geladinho, sabe, você vai passando, você sente ele bem geladinho e eles são muito confortáveis, tá, ó, eles não sujam os dentes, ó, eles não fazem boqueira esses batons, eles são inspirados da Lime Crime, não tenho da Lime Crime, sou blogueira pobre, não tenho dinheiro pra comprar Lime Crime eu acho que a Jessica May que fez vídeo deles comparando com o da Lime Crime então não vou poder comparar com vocês porque sou blogueira pobre, não tenho dinheiro pra comprar Lime Crime bom, então essa é a cor 03, então a cor 0102 eu não encontrei bom, essa é a cor 04, essa sim é um cobre, gente, desculpe a anta aqui falou que a outra cor era cobre, não, a outra cor é mais puxada pro dourado, tá, gente tipo, a louca, né, então o 04 é esse aqui que eu estou esse sim já puxado pra um cobre olha a pigmentação que eles têm, gente, é muita pigmentação, olha isso seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor nocauteou, me tonteou, gente, me levou a nocaute esses Diamond Crushes, né, que é top coat que seca gente, muito lindo, muito lindo, muito lindo bom, a próxima cor é a 05, olha essa cor ele é um neon, né, um lilás, olha só que lindo tá vendo, ele é tipo um lilás, né, um neon, gente, ele fica muito tchan não sei se no vídeo tá captando a beleza desse batom, mas ele é tudo de bom esse aqui é o que eu mais gostei, a pigmentação dos ossos é muito boa mas gostei do tom, tá vendo, conforme você vira os lábios, ó ele vai mudando, entendeu, ó ai, gente, então essa aqui é a cor 05, ai apaixonada por você gente, muito lindo, muito lindo depois vocês deixam nos comentários qual a cor que vocês mais gostaram pra eu tá sabendo aqui a cor assim que vocês acharam mais pá, né, a cor que vocês gostaram mais, tá bom então essa é a cor 05 bom, meus amores, essa é a cor 6 ele parece um pêssego que é essa cor aqui, ó não sei que cor tá parecendo mas ele é um rosadinho, meio pêssego, tá ele não chega a ser rosa tá vendo que ele é um fundo meio pêssego gente, são cores assim indecifráveis, né nossa, quase não saiu indecifráveis nossa, custou, hein olha só, então ele é um rosadinho meio pêssego bem romântico bem bonito, gente ai, estou apaixonada então essa é a cor 06 olha que linda bom, meus amores a última cor é a 07 que é um avermelhado meio rosado que é essa cor linda eles possuem muito, muito glitter inclusive nem sei se eu tô toda suja de glitter, né porque eu vou tirando ele até tem uma boa durabilidade, tá ele dura bastante inclusive essa cor aqui que eu estou é uma das que mais pigmenta e ela mesmo quando ela sai ela fica com aquela corzinha de boca sabe, aquela cor saudável que ela nascia assim sabe aquela boca bonita sabe, meia rosada gente, esse tom é mara ele é mara então na hora que você tira ele fica só os brilhinhos e fica aquela cor rosada então eles duram bastante, tá tem uma ótima durabilidade vocês podem comer ele vai sair só um pouquinho mas mesmo assim ele vai sair o glitter mas a corzinha dele fica inclusive esse tom 07 que é o que eu estou agora que esse lindo maravilhoso translumbrante saudável sabe, aquela nasci assim vou morrer assim e assim vou ficar pro resto da vida é esse 07 aqui bom, gente espero que vocês tenham gostado muito um grande beijo a todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, gente tchau, tchau